Capitão aqui! Galera, a atualização 1.3 de Grounded já chegou na sua versão de teste público a PTS e você pode participar dela agora mesmo jogando do Xbox ou do PC o teste. Eu também tive o prazer de jogar essa atualização em antecipado com alguns outros criadores de conteúdo selecionados pela Obsidian. Muito obrigado aí a Obsidian e, é claro, a vocês que acompanham o canal. Sem vocês nada disso seria possível. E hoje eu vou trazer mais uma novidade dessa atualização que eu estou trazendo diariamente aqui no canal. Lembrando que ela sai no dia 13 de novembro sem precisar participar de teste nenhum, caso você queira esperar. Mas vale a pena participar do teste, você não perde nada. Tudo que você fizer aqui vai ser carregado para o dia 13 de novembro também. E hoje eu vou falar sobre duas mudanças muito interessantes e curiosas que nós tivemos nessa atualização no jogo normal, no jogo sobrevivência ali, história, onde a gente tem algumas adições e modificações no laboratório da SEB e no laboratório da Lagoa. E eu achei bem interessante porque isso daqui parece ser algo voltado mais para o futuro do jogo. E também é uma coisa totalmente dedicada a quem está começando o jogo ou quem vai refazer a história do jogo em algum momento. Seja em mecânicas de novo jogo mais, new game mais futuramente, que a Obsidian pretende adicionar, ou para quem está de fato começando agora. Já vão deixando o gostei nesse vídeo se possível e se inscrevam no canal caso não seja inscrito. E bom galera, esse tipo de mudança eu acho curiosa porque é o tipo de mudança que a gente esperava ver no lançamento da 1.0 de Grounded, que foi a versão definitiva completa do jogo e realmente foi o que aconteceu. Eles fizeram muitas mudanças de balanceamentos, mudanças nos laboratórios e tudo mais, mas a Obsidian não parou por lá e a gente ainda vê alterações como essas acontecendo. Bom, vamos começar falando sobre a SEB porque na ordem de laboratórios ela seria antes, seria o primeiro laboratório e depois o da Lagoa seria o segundo. A SEB agora pessoal, ela está com algumas facilidades bem interessantes ali para quem for fazer esse laboratório. Primeiramente quando você vai subir ali, a subida da SEB, eles melhoraram essa localização e colocaram um baita cortador ali, uma baita tesoura de cortagrama gigantesca para você subir sobre ela e não mais um clips, né? Antigamente era um pequeno clips verde que ficava ali. E a localização dessa área para o mapa, para a aba de dados do seu jogo, eles prometeram que agora vai ser mais fácil porque muita gente estava tendo problema nessa área aqui para localizar ela no mapa e aí agora isso foi corrigido com essa mega tesoura aqui que eles colocaram nessa região. Outra coisa, quando você estiver subindo ali os galhos, você vai notar que tem algumas luzinhas, algumas iluminações espalhadas ao longo de toda essa região aí do que você vai chegar no laboratório da SEB. Então eles deram uma iluminada e uma melhorada na visão para quem estiver fazendo. Eles também tiraram as mini aranhas que ficavam nesses troncos iniciais, te atrapalhando muito a fazer esse caminho. Ou seja, deram uma facilitada monstra, né? No laboratório da SEB e inclusive removeram um dos dois robôzinhos Teizis que ficava ali naquela parte inicial onde você liga o scanner, o inspetor de recursos. Agora você só vai encontrar somente um robô Teizi para enfrentar ali dentro e não dois como era antigamente. Bom, não sei se eu concordo muito com essas mudanças, acho que não era algo necessário, mas infelizmente foi feito e acho que não será revertido. Quando você vai avançando mais ali nos troncos em direção ao laboratório e tudo mais, vai ter aquele levezinho na direita, aquele inicial, e agora nele você vai ter uma cama para colocar respawn, né? Para colocar o seu reaparecimento. Essa mudança eu achei bem legal porque nesse laboratório da SEB você não tem isso, né? E faltava isso já que em todos os outros sempre tem uma forma de você colocar um reaparecimento. Então achei bacana, por mais que ali perto tenha estação de campo também, né? Que você pode voltar nela caso você morra. É legal ter essa caminha aqui também. Mais para frente, mais adiante, depois que você pega a primeira tirolesa e vai subindo ali alguns galhos, para aí sim começar a ir em rumo a porta inicial, a entrada inicial do laboratório, você também vai ver algumas mudanças, uma forma mais fácil de você fazer o parkour e subir nos galhos e pegar a tirolesa do que antigamente. Então eles deram uma facilitada aqui no level design nessa parte também. Lá dentro do laboratório em si não tiveram grandes mudanças. Você vai completar ele como sempre foi. Inclusive tem guia aqui no canal mostrando exatamente os passos como devem ser feitos atualmente. E só que teve uma mudança muito legal que eles fizeram, que eu achei bem bacana, bem interessante. Não é uma coisa que vai mudar completamente o jogo, mas que para mim está justo, está aceitável. Achei interessante eles terem feito isso, que é um pedaço de molar quebrado já. Ele já vai estar quebrado e você vai conseguir um ponto de molar para o seu personagem sem necessariamente quebrar algum molar por aí. Então provavelmente você que está começando ou você que vai jogar no futuro, saiba que esse aqui vai ser o primeiro molar que você vai pegar e só depois você vai começar a quebrar os outros. E é bem legal ali o desenho, o formato dele quebrado e tal e a iluminação dele e tudo mais. Achei bem bacaninha. E está aí uma mudança sutil, porém muito interessante, que muda bastante o começo do jogo. No geral, o restante, o laboratório da SEB continua o mesmo e ele é necessário para você pegar o super chip, o disco copião também, por aí vai. Então é claro que você vai ter que completar ele. E partindo para o laboratório da Lagoa, aí sim nós tivemos uma mudança ainda mais interessante e não tão voltada para o balanceamento. Mas sim uma coisa que faltava nesse laboratório e que é basicamente um spoiler. Se você não quiser saber, se você quiser talvez rejogar aí a história do jogo, alguma coisa assim, fica o aviso de spoiler daqui para frente até o final do vídeo. Bom, assim que você apertar ali o botão do Domo da Lagoa para você abrir ele, vai ter uma cutscene, vai ter um vídeo animado ali, um vídeo cinematográfico dessa parte com essa animação acontecendo. Eu vou deixar ele passando para vocês agora e eu já volto para falar sobre. Domo da Lagoa E bom, como vocês puderam ver, é um dos melhores vídeos cinematográficos aí do jogo, né? De cutscenes, de videozinhos quando a gente ativa alguma determinada coisa. Esse daqui foi um dos mais legais que eles já fizeram. Mostra as escotilhas ali se abrindo, né? E tudo mais, muito bacana. E sinceramente, pessoal, isso daqui é uma coisa que eu esperava ter visto na 1.0 de Grounded. Quando lançou a 1.0, uma das coisas que a gente falava no começo, quando a gente estava fazendo os passos iniciais da história, era justamente a gente teorizando sobre a cutscene da Lagoa. A gente achava que, pelo fato do inspetor de recursos ter recebido cutscene e outros elementos do jogo, a gente esperava que tivesse uma cutscene aqui também. E não existiu, né? Porém, agora eles fizeram isso, finalmente. Só achei que ficou um pouco fora de hora, né? Pra fazer isso. Mas eu tenho as minhas teorias sobre isso. Eu já até comentei em outros vídeos recentes dessa atualização também, né? Que eu acho que muita coisa que a Obsidian resolveu fazer do nada nessa atualização daqui são coisas muito voltadas pro futuro do jogo. Talvez a introdução do Tier 4, tanto pra criaturas como equipamentos, né? Talvez algumas coisas mais difíceis que estão pra chegar no jogo futuramente e ainda mais desafios e áreas insanas, né? Pra gente conhecer aí ao longo do ano de 2024. Eu acho que isso aqui tudo é uma preparação gigantesca pro que está por vir. Porque nessa atualização eles balancearam muitas coisas, como vocês puderam ver, o level design todinho da região da SEB, que é uma região que algumas pessoas tinham dificuldade, né? E eles estão melhorando. E outras várias coisas que eu estou trazendo aqui no canal, como armas, equipamentos, armaduras, que eles modificaram bastante e deixaram a experiência ainda mais aprimorada, né? Bom, esses são meus comentários sobre essa mudança aí da SEB e da Lagoa. Deixa aí abaixo também a sua opinião o que você achou aí dessas mudanças. E é claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Eu vou ficando por aqui. Eu não falo, pessoal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.